Tá movimentada a cidade hoje rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio aqui no nosso canal do Old Bob, estamos jogando GTA V no computador Estou simulando a vida real dos policiais dentro do game, lembrando sempre levando a sério o trabalho da polícia militar O intuito dos meus vídeos é pra você se divertir, ver que fazer coisa errada não vale a pena, fazer treta não vale a pena Então tenta sempre ser uma pessoa honesta, por mais difícil que a vida seja, é a dica que eu dou pra vocês sempre, mano Toma pedrada, toma paulada, mas a dica que eu dou é essa, por mais difícil que seja, não desiste, galera É o conselho que eu dou pra vocês, leva uma vida honesta, que é a melhor coisa que vocês fazem E o tiozinho com a garrafa de cerveja na mão, passando a humildade, de boa Será que ele tá preocupado com alguma coisa? Esse local da cidade aqui, ó, tem muito usuário de droga E aproveita, rapaziada, pega o celularzinho, quer ver quem que é o brabo, quem vai ser o primeiro O que que tá de diferente nessa viatura? E comenta se vocês gostaram, eu não vou falar o que que é não Mas comenta aí o que que tá de diferente nessa viatura e se vocês gostaram, mano, vai ver Mexi sem querer aqui e acabou saindo isso aí, ó Bora, sinal, vamos, 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 vamos Bora, hein Vou conferir aqui se meu HT tá ligado, meu radinho Comando de área a deslocar para o que é, viu Tiroteio com a 411 Tiroteio com a 411, vamos ver Tiroteio com a 411, vamos dar uma olhada, rapaziada Comenta aí, a barca tá bonita ou não tá, irmão? Fala se ficou top Ah, tia, no meio da rua, ah, tia, no meio da rua É da rua, tia Tiroteio, tiroteio Desliga Ó, tem um policial da CIP Os caras tão atirando, tão atirando Tão atirando, tão atirando Tão atirando nos policiais, embarca Tá na mão, tá na mão Tiazinha tava com a calibre 12 Vê se tem algum policial ferido Mas tem uma outra pessoa caída aqui Policial feminina tá ali na viatura Deixa eu ver Hum Tão com o policial ferido aqui, pessoal Vou chamar a equipe da emergência pra ajudar ele Ambulância Deixa a ambulância ajudar o nosso guerreiro aí, ó Referido aqui na QRU Pessoal pediu apoio Nossa equipe foi a primeira a chegar Equipe do Choque da Bahia Vou pedir pro meu parceiro, ó Eu mesmo vou revistar, vai, não tá aqui perto Vou revistar o veículo Vamos ver o que tem aqui dentro Disparo, hein Uma mala com 60 mil reais E algumas coisas de errado aqui dentro da viatura Que que rolou com o pessoal do Samu chegou ali, rapaziada O guerreiro trocou o tiro com uma pessoa aqui, ó Vou te falar, mano Apareceu um Zenói aqui, ó Vou pegar a arma dele e vou revistar ele Vamos ver o que tem com ele Valeu aí, guerreiro, obrigado, hein O cara tá com a cartela, beleza Papel com nome, endereço, nada demais Vamos... Ixi, eu esqueci Tá, deixa aí, vambora Vou chamar o IML esse cara aqui, ó Tem que chegar mais perto Chama aqui a equipe do IML pra ele E o guerreiro lá, conseguiu? Boa, levaram o policial, rapaziada Olha que bom, ó Hã? Levaram? Levaram Policial militar, boa Conseguiram colocar ele ali, ó Aqui não, guerreiro Eu vou chamar o IML Pode ficar tranquilo, meu querido Vai lá Pode se considerar aí Pode deixar eu chamar o IML Valeu Deixa eu revistar o outro cara aqui Peguei a arma que tava com ele Vamos fazer aquela revista Tá, ele tá com nota falsa, beleza Vamos matar ele daquele carro ali, ó Valeu, guerreiro Vem cá aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui O cara acha que tá a pé Ou ele tá perto de barra-ponte Ou bugou Acho que é um carro, vamos ver Acho que é aquele carro ali Ele bateu lá, ó Tá, vamos lá O pessoal do IML vai terminar o trabalho deles ali, ó Vamos continuar Olha lá Estado do pedestre Policial Sobreviveu, mano Sobreviveu E os outros dois lá E os outros dois lá Um, ó Emma Shores Foi baleada com a calibre 12 Provavelmente foi meu parceiro que tava com a 12 Só pecou ela Já era Vamos continuar aqui E o seguinte Vamos voltar pra aquela área de lá Nosso PTR tem que ser pra cá hoje, ó Aqui já termina Finaliza a chamada Beleza Beleza Vamos continuar nessa área Já tá quase amanhecendo, hein Começamos de noite Faz marca de tiro na VTR Vai vendo Parcelei Parcelei também Tá muito bom não Lugarzinho que sempre tem uns carinhas, ó Rolá Vem com atitude suspeita, pessoal Atenção 310 Vamos só com o Giroflex, ligado Veículo com atitude suspeita Vamos olhar Pessoal do Copom já passou Quero ser o primeiro a chegar na QRU Na rodovia, sério, isso? Não é possível Vamos, vamos, vamos Vou desligar Se o cara tá nesse local aqui Vamos ver, o cara tá onde, mano? Pediu pra gente voltar Vamos ver Vou desligar aqui agora Porque eu quero pegar o cara Tem que pegar o cara no flagrante, mano Parece que o cara tá por aqui, mano Já vi, já vi Não, não vi não Ele vai tá mocado aqui dentro, ó Já sei A gente vai ter que vir aqui pela contramão E entrar aqui, ó Na linha do trem, ó Os caras vão estar aqui dentro Se liga Aqui, abre Vamos chegar de surpresa, hein Seu carro tá aqui nessa região, ó Círculo amarelo Círculo amarelo Vai ser pra cá, ó Aqui não tem saída Aqui não é Aqui, ó Achei, achei O cara viu a gente, mano Cara, não tem ninguém dentro do carro aqui não, mano Onde que é essa parada? Morador de rua, ó Pessoa dormindo ali no chão, ó Vou desligar A gente tem que pegar a pessoa no flagrante Olha aqui Achei, achei Achei Tem gente dentro do carro Tem um cara dentro do carro Motorista, desce do carro com a mão pra cima, vambora Desce do... Vai aonde aqui, mano Sai do carro, filhão Sai do carro, filho Vambora Não corre, não, não corre Não corre Fica de boa Vamos trocar a ideia Não corre Mentira Você pode correr Calma, calma Para de tirar Vai vendo Vai vendo Meus parceiros Frito, ô cara, mano Ele veio pra cima de mim Igual um urso Meus parceiros Já foi como Em cima dele Vamos ver o que tá rolando Com o presunto aqui Nove pedras e set... É, o cara tava com muita droga com ele, rapaziada Bastante Vamos lá Como é que é o nome dele? William Brooks, né? Chamou o IML Pescara Já era pra ele Apoio do policiamento QTH Uma mensa Tava vendendo pra galera aqui Cês viram o tanto de morador de rua Que tinha aqui quando a gente chegou, né? Pacote mortal Eu vou pedir pro guinche Vim levar esse veículo Já era Apoio do policiamento QTH Cadê o IML? O IML tá ali, ó Ô, guerreiro Aqui, ó Boa noite O cara tá aqui, ó Já tão ali já? Ô, louco Cadê? O guinche tá onde? O guinche vai vir aí Oxe Já foi, boa Ih, só o tiozinho ali O segurança, irmão Ó o segurança da empresa Como é que tá Vai vendo Vigilante Se liga naquele vigilante ali O segurança aqui da empresa Aqui da Do local Vai vendo Ó o naipe que tá o cidadão E tá armado, hein, mano Olha o naipe que tá o segurança, cara Vai vendo Ô, meu querido Fala comigo Relaxa Tô vendo que você tá ruim Você tomou todas, né Tá chapadão, tá Vamos ver se tá Vamos ver Não precisa Mas vamos fazer o bafond Será que ele tá chapado? Vamos ver Se tiver Eu vou mandar ele pra casa Meu parceiro tá fazendo exame com ele aí, ó Ó lá, ó O permitido É... O permitido é 0,08 E o dele tá dando 0,111 Tá vendo lá em cima Mano, eu vou falar pra esse cara ir embora pra casa, ó Vamos trocar uma ideia com ele E eu vou falar pra ele ir embora pra casa de Uber, cara Você vai pegar o Uber Você vai pra sua casa Eu vou ligar pra um parceiro meu que é Uber Que você vai embora Que você tá armado Toma um banho gelado quando você chegar em casa E amanhã se eu passar aqui nesse ponto Que se você estiver desse jeito aí Ainda vai trocar uma ideia com o seu patrão lá da sua empresa de segurança Fechou? Vai embora pra casa, vai Melhor coisa que eu fiz Foi chamar o Uber O que vocês acham? Comenta aí Qual que é a ideia? O que vocês fariam? O Uber chegou ali, ó O cara tá armado É vigilante Tomou uma Todo mundo tem seu dia ruim, não tem não? Quem nunca teve um dia ruim aí? É o dia do cara, mano Ó lá, o Uber chegou, ó Vai embora pra casa, vai Eu conheço aquele Uber ali, ó Vai lá, guerreiro Leve ele pra casa aí Ó lá, é isso, ó Chamei o Uber O cara vai pra casa de Uber Tá armado Tomou todos Deve ter brigado com a mulher em casa Deve ter acontecido alguma coisa Esse problema não é meu Né? Então O melhor que eu fiz foi chamar um Uber pra ele ir embora pra casa Beleza, rapaziada? Se gostou do meu episódio aqui no canal Se puder se inscrever É muito bom Eu Queria contar muito com o apoio de todo mundo que gosta do meu trabalho Se puder ativar o sininho do canal Ou quando você tiver um tempo disponível Clica no meu canal e olha lá os vídeos Eu sei que é muito vídeo Mas eu posto geralmente de 2 a 3 vídeos por dia E eu vou estar colocando outros conteúdos que não são só GTA Tá? Vou colocar várias outras coisas aí Fora de game também Então eu queria muito contar com o apoio de todos vocês Ativa o sininho Quem puder fazer um comentário Uma doação nesse vídeo Você pode estar fazendo a doação pelos comentários Ajuda muito Ser membro do canal também ajuda bastante o feedback Beleza? Então deixa um comentário Ajuda a gente aqui no canal Tô trabalhando com os modos da Polícia Militar Da Bahia Essa aqui é uma viatura nova Feita pelo Virgílio É uma viatura da Bahia Uma S10 nova E a gente patrulhou com o fardamento do Mr. Cobrax Beleza? Tamo junto Muito obrigado a todos Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau